Derrubei um Derrubei dois Derrubei 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 os dois Derrubei um Derrubei dois Preciso de ajuda Pelo amor de Deus Preciso de ajuda aqui Ai derrubei o outro Caralho mano Peguei Peguei outro Peguei Peguei Foi seu time Chaco Peguei Peguei Ta morto zebra Vai TERRU vir Inimigo chegando lá Cubram Cheio Achei ele Contato Que maravilha Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Boa. Já entrou. Derrubei. Tá derrubado. Tá. Estou tento. Já se aproximando. Estamos dando a zona segura. Marcando o ponto. Tá chegando. Corram. Cheguem na zona. Você chegou ao top 5. Bom trabalho. Aviso. Ataque aéreo de decisão a caminho. Boa. Boa. Cheguei um. Peguei Subiu Me flecharam Peguei Peguei Tá embaixo da escadinha Derrubou ele na minha Ai o parceiro dele junto Derrubei os dois Só finalizar Basta Levanta eu aqui lindão Não Eu tinha derrubado dois Vendo que o cara conseguiu jogar granada e grudar em cima Beleza Beleza Um Um Pera aí Pera aí Pera aí Obrigado Já achei Pera aí 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 Peguei um Tá revivendo o cara Me reviveu os dois Passa a plate Se reviveu Boa Boa cara, jogou muito Inimigo chegando na AO Derrubei Alô, manito Fogo Abaixa Bante inimigo acima Bante inimigo acima Alô, contente, madre Alô, contente, lore Peguei 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 Tô falando aqui, ó Caramba Ah, porra, sério que você pulou Pelo milagre Bante inimigo Fim 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 Estão subindo Matei Boa O que é? Valeu, cara. Valeu. Acheo. Tchau, tchau.